Música Quando eu peço pra vocês darem like Por que eu peço pra vocês darem like? Porque eu tô aqui ó, editando um vídeo pra vocês Entendeu? Porque eu me comprometi com vocês De colocar vídeo todos os dias Mas olha onde eu poderia estar Ali ó Junto com eles Na piscina Dá um tchauzinho aí gente Dá um tchauzinho Pros seguimores É Oi seguidores Não, e a Débora nem bebeu ainda E tá ali ó Tá como se cesse Se cesse bêbada Se tivesse bêbada, você bebeu hoje? Não Muito bem Muito bem Vai pro meu canal, amanhã Corta isso Por que? Música Música Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês Na verdade eu vou passar pra vocês As primeiras impressões que eu tive Do meu mais novo Dronezinho, entendeu? O DJI Mini 3 Pro Por que eu pensei em fazer esse vídeo? Porque Antes de comprar qualquer coisa Eu sempre assisto muitos vídeos E o que eu vou falar aqui São coisas que eu não vi Nos vídeos que eu assisti Antes de comprar, entendeu? Primeiro de tudo Quando você compra o drone Eu achei que ele fosse vir com o mínimo de carga Mas Só esse controle aqui Ele tinha carga Ele tinha Vai, eu tenho aqui ó Quatro bolinhas aqui, tá vendo? Ele tinha só duas bolinhas de carga Beleza, até então ok Só que não sei se é porque é bateria, né? O drone e tal Nenhuma bateria veio com carga Veio zeradaço de carga Então tipo, se você acabou de comprar o drone E você acha que você já vai Tipo, chegou, já vai usar, entendeu? Você tá com aquela Você é aquela pessoa ansiosa Que eu não sou E aí Chega, você já vai usar Não, calma Você vai ter que carregar primeiro E depois você vai conseguir usar Aí ó As baterias que eu comprei As extras, né? Vieram no kit Então Vem três baterias Essa caixinha aqui Pelo que eu entendi, tá? Se eu tiver errado Me corrijam Mas Ela também serve como se fosse Um Ah, é aquele negocinho Que a gente usa pra carregar celular, sabe? Um carregador externo Tipo assim Você consegue conectar o cabo aqui Aí ele usa a própria bateria do Dessa bateria que você carregou Ele carrega outra coisa que você quiser Aí ele Não demora muito pra carregar Só que também depende do carregador que você usa Então Se você usa carregador simples de carregar celular mesmo Eu carreguei no carregador do computador Daí é mais rápido Ele tem mais Watts de potência Quem é mais específico dessa parte aí vai entender Mas Então Eu tive que esperar um pouquinho pra carregar o drone Beleza Aí eu fui Carreguei o drone todinho e tal Ele é bem levinho mesmo Esse aqui ele só tem ó Duzentos e quarenta e nove gramas Não sei se vai dar pra ver aí ó Na bateria tá aqui ó Duzentos e quarenta e nove gramas Mas Tem a bateria que é o Fly More Plus lá né Que é o Kit Plus Aí a bateria ela Dura um pouquinho mais Esse daqui é pra durar acho que Trinta e poucos minutos A outra dura quarenta e poucos minutos Uma coisa assim Tem tudo lá no site tá Se vocês quiserem específico mesmo Vai entrar lá no site pra ver Porque eu não decorei não Ele é muito 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 leve Aí você acaba pensando assim Tipo Tudo isso que eu paguei nesse drone Tipo O material vale Por tudo que eu paguei sabe Mas Tudo bem A gente sabe que Por ele ser bem levinho E tal É pra ser Mais prático Pra quem for usar Enfim Eu acho que Não sei ó O material Parece ser bem Fragilzinho Sabe Enfim Mas Já sabia quando fosse comprar né Que só pesava Duzentos e quarenta e nove gramas Beleza Aí eu fui Pelo tarde pela primeira vez E Quando eu tento subir o drone Eu sempre faço isso lá na esquina né Porque eu tinha medo De fazer isso aqui dentro de casa E tal Já fiz isso aqui em casa Fiquei Isso aqui é muito pequenininho Aí agora eu consegui fazer Mas eu tava fazendo lá Na esquina de casa Peguei Carreguei o drone Carreguei o controle Aí cheguei lá Tinha que atualizar É igual o celular gente Você comprou o celular O celular Podia vir atualizado Mas não vem É porque eu acho que quando eles lançam O drone O drone Lançou a atualização Depois de lançar o drone Entendeu Enfim Aí eu tive que voltar pra casa Sobre tudo Aí atualizei o drone Beleza Aí desci lá de novo Aí tinha que atualizar o controle Aí eu voltei de novo pra casa Atualizei o controle Por que que eu tive que voltar pra casa Porque é com a internet E eu não tinha descoberto Que tinha uma opção Que ficava escondida Pra conectar o wi-fi E aí eu ia conectar o wi-fi do celular Mas Eu não tava conseguindo achar isso E aí eu vou mostrar pra vocês Como que Que aparece aqui Outra coisa Na hora que eu fui Voar pela primeira vez Com o drone Subi o drone Eu acho que tem até as imagens aí Subi o drone e tal E fui pra frente Fui indo pra frente Só que assim O drone é pra fazer menos barulho Né Esse daqui ele tava lá falando Que fazia quase nada de barulho Não sei o que Só que daí já fez um barulhinho Né Falei Nossa tá meio estranho Aí fui andando com ele A câmera foi descendo Tive que voltar o drone de novo Tal Por que Eu tive que Mas tudo bem né Tudo tava na vontade de pilotar Tal Se eu tivesse feito isso antes Eu Não teria passado por isso Aí eu tive que calibrar primeiro o drone Depois que eu calibrei o drone E atualizei Tipo Virou outro drone Sem barulho Sem nada Não sei o que E a câmera Eu descobri que ela tava descendo Porque eu tinha que calibrar o controle Tem também que calibrar o controle Então você tem que calibrar o controle Tem que calibrar o drone Pra poder tá tudo certinho Aí Da internet Eu vou mostrar aqui pra vocês no controle Tá vendo o controle ali Certo Ele tem um menu Que fica escondido Você tem que descer aqui E aí você consegue conectar no Wi-Fi E pra descobrir isso minha gente Tipo Tive que assistir vídeo no YouTube Como conectar o controle No Wi-Fi Não sei o que E blá 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 Porque eu também não tava conseguindo Mas Tirando todo esse terrengue aí Que eu tive no primeiro voo Ele é um drone Tipo Ele é muito Muito Silencioso Não faz barulho mesmo Ele tem os sensores Aqui ó Tá vendo esses dois olhinhos aqui ó Ele tem sensor aqui De Então por exemplo Tem um A câmera aqui Ele vem na câmera Ou ele para Ou ele desvia Porque ele tem esse sensor Tem sensor na parte de cima Aqui também ó E tem sensor aqui também Na parte de baixo Ele só não tem sensor Que eu acho que eles vão fazer Para um próximo Sei lá Nas laterais Então se por exemplo Eu for voar com o drone Assim na lateral E tiver sei lá Uma árvore do lado Ele vai bater na árvore Entendeu Então esse drone Não é aconselhável A fazer nada Tipo Que seja lateral Ou você tem que ter certeza De que não tem nada Na lateral Assim para poder Pilotar esse drone Mas Então Não faz barulho nenhum Tem esses sensores Só que os sensores Eu tentei fazer Aquele negócio De seguir sabe A noite Ele não funcionou A noite não Apareceu lá Que estava muito escuro Para poder Acionar o Active Track Mas tirando isso Tipo Ele segue certinho Desvia das coisas A qualidade de imagem É muito 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 boa E o que mais Que eu tenho para dizer Ah Ele carrega muito rápido A bateria realmente Dura muito Eu achei que Fosse durar bem pouquinho É porque eu estava meio Contra uma dos outros drones Mas Ela dura bastante Eu não cheguei a usar As três baterias Para você ter uma ideia Tipo Eu usei Uma bateria Aí eu já pus para carregar Aí eu usei a outra E depois eu voltava Tipo Fiquei nisso aí Não Não cheguei a usar Todas as baterias Mas ele tem várias funções Que eu posso vir falar para vocês Depois em outro vídeo também Mas aí vocês me falam Se vocês querem Ou não querem Enfim E aí eu venho falar para vocês E mostrar como que funciona Direitinho lá na rua Entendeu? Bom E aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem for comprar um drone Já vai estar sabendo Agora dessas coisas todas E aí Para se aprofundar mais Eu vou gravar nos próximos vídeos Obrigado Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau